Ai que lindo! Nossa! É bonito, né? Olha! Tem jato de esquina 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 É, tem jato de esquina Não tem agora Tem jato de esquina Tá cheia, tá? Tem jato de esquina Não tem uma Minha origem é minha É minha Mas também essa ponte deve ser muito reforçada, né? Que se for qualquer coisa e descer aqui Bandei desse rio Tomar banho Tomar banho? Morrer e morrer Precisa tomar banho de dois Tomar banho Morrer e sair de casa Se tiver o salva-vidas Então ela é em Araxá Para? Até a polícia rodoviária Vai pitar Rodoviária Tchau 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 Tchau